Será que a mídia está tentando boicotar o Black Myth e o Kong, cara? É o que muitos aí tem questionando, vem questionando, vem comentando sobre esse assunto E agora muita gente tá falando, né, da mídia tentando boicotar o jogo Porque eles tão noticiando que o Black Myth e o Kong perdeu cerca de 90% dos jogadores, né? E a gente vai comentar um pouquinho sobre isso Então antes de mais nada, não se esqueça, deixa aquele seu like Se inscreve aí no canal, clica aí na descrição pra você concorrer ao Playstation 5 Tá? E lembrando que tem Black Myth e o Kong lá na nuvem com cupom pro Playstation Se você ainda não pegou o seu Então vamos nessa pro vídeo, né? Então o que acontece, né? A gente, vocês sabem, todo mundo sabe que teve aquela análise ridícula Da Screen Rant sobre o Black Myth, né? Falando que jogou o capítulo 1 e o capítulo 2 E até aquele momento eles não tinham visto nenhum personagem feminino E que o jogo não tinha representatividade, né? Um jogo cheio de bichos, etc, né? Mas sim, tem personagem feminino em Black Myth e o Kong E isso aparece um pouco mais pra frente Mas a maioria são bichos, animais, etc, né? Mas essa aí foi uma reclamação muito injusta Pra até tirar ponto de um jogo, né? Por parte ali da Screen Rant E muitos ficaram ali, né? Falando, putz, estão tentando boicotar o jogo Só que a primeira coisa que a gente precisa avaliar É que, pô pessoal Foi um site de 50 e poucas reviews que falou essa besteira Tudo bem, tem outras reviews que a gente vai olhar, vai discordar ali Mas a gente vai ver que vai ser um site que fala realmente essa atrocidade aí Em relação aos outros Muitas análises ali das que eu li São consistentes até o momento que eu tô jogando aqui De boa Então assim, a galera às vezes generaliza muito Ah, a Screen Rant falou isso Estão tentando boicotar Não, a Screen Rant tentou A Screen Rant tentou realmente Tentou ali numa tentativa burra Tentar desmerecer o jogo por algo que não tem nem embasamento Mas não acho que seja a internet toda Mas o que que tá acontecendo agora? Por que que estão falando sobre isso do Black Myth? É que agora A gente tá tendo muitas matérias Mencionando a queda de jogadores Falando, ah, Black Myth já perdeu 90% Perdeu 90% dos jogadores, né? Isso dá a entender que, putz Você olha, você bate ali o olho na matéria E fala, ah, o jogo tá ruim A galera não gostou do jogo A galera comprou o jogo E dropou o jogo Mas o que que tá acontecendo de verdade Por trás desses números? Sim, de fato O Black Myth que acontece, né? Realmente, se você for olhar nos códigos lá da Steam, né? Você vai ver que ele, por volta ali das 10, né? Ele vai cair pra 270 e poucos mil jogadores Ele tem uma alavanca de 2 milhões e 300 E aí ele vai cair pra 2 milhões e 400 E depois ele volta, né? Ele inclusive bateu de novo o recorde de ontem Ele tava com 2 e 100, agora tá com 2 e 300 Tá batendo o recorde aí Mas, ok isso, ok isso Talvez você já tenha sacado o que eu tô querendo mostrar aqui Isso é simplesmente o número de jogadores chineses, cara O jogo se vendeu muito na China É um jogo culturalmente chinês Ele foi hypado muito lá também É porque a gente não sabe São dois mundinhos diferentes Então pra gente, isso aqui é um jogo que O ocidente hypou muito mais que a China Mas não, mano A China comprou muito a ideia desse jogo Não foi só a gente que hypou, não A gente não tem muito essa noção Eu realmente também não tinha essa noção Mas realmente isso acontece E aí, cara Se a gente for perceber, então Pelo menos 2 milhões de pessoas São jogadores chineses Pelo menos devem ser Jogadores chineses, tá? E isso é um número muito grande, cara Pra você ver como os chineses Compraram a ideia desse jogo Isso tira o mérito do Black Myth? Óbvio que não, mano Os chineses também são pessoas, cara Não tira nem um pouco o mérito do jogo, né? Não são bots São pessoas realmente que compraram E apoiaram a ideia do jogo, né? O jogo ainda vendeu horrores Muitos chineses comprando Mas vendeu horrores Tipo, sei lá Um jogo brasileiro Sai da bolha E a maioria Seu público brasileiro Que comprou Isso diminui o jogo De alguma forma Não diminui Tipo, o Grand Chase Na época que voltou na Steam Ele bateu um número bem alto De jogadores ali Tudo brasileiro, mano Não tira o mérito dos números Então isso não tira o mérito Dos números de Black Myth e Kong Mas a gente precisa saber que sim A maioria são jogadores chineses Eu arriscaria dizer que pelo menos 2 milhões Quase 2 milhões ali, vai Porque tem gente que também joga de madrugada Joga em outros horários, né? Que são do ocidente Mas diria que quase 2 milhões são chineses E a China é um país gigante, né? Então esse número aqui nem é muito pra eles Se você for ver E eu fico olhando isso Eu falo, mano Imagina o quanto que jogos mobile ganham na China, mano Com o tanto de gente que tem gastando dinheiro em microtransação É surreal, né? Mas basicamente é isso Só que assim, voltando nessa questão de boicote da mídia Em relação ao Black Myth Noticiar isso É uma espécie de boicote contra o jogo? Eu acho que não Beleza Não coloco minha mão no fogo Pra todas as matérias que aparecem Todas as pessoas que escreveram essas matérias Provavelmente tem pessoas que sim Tem raiva do Black Myth, né? Das alegações lá dos desenvolvedores De recusas ali do jogo, né? Então assim Acredito que tenha uma picuinha contra o Black Myth Principalmente com a delegação dos desenvolvedores Só que a gente precisa ver também Que todo jogo isso acontece Porque é o tipo de matéria que dá clique E eu às vezes trago vídeo aqui também Analisando os jogos que perderam o público E a gente sempre faz aquela análise É normal, não é normal? E a galera gosta de assistir É um tipo de coisa que a galera consome Tá? Então isso dá clique Então eles já viram ali Pô, caiu Essa oportunidade já pra criar uma matéria Pra dar cliques, tá? Inclusive eu tô comentando sobre isso Porque também a galera tá interessada Em consumir e ouvir sobre isso Dar cliques no geral Você falar de número de jogadores Você falar quanto um jogo perdeu Mano, o que mais tinha no Power World O que mais tinha no Power World Quem acompanha o canal aqui sabe Era E eu comentei também As pessoas falando Perdeu 90% de jogadores Perdeu 90% de jogadores Agora Power World perdeu 95% de jogadores, né? E a gente falando Pô, isso é normal É um jogo que tá em beta Galera jogou, se divertiu Acabou, parou de jogar O Black Myth é um caso diferente Porque ele perde jogadores Num período do dia Porque o público chinês tá dormindo E eles voltam a jogar Então assim Ele ainda não mantém Uma constância de 200 mil É só num pedaço de horário Tá? Então isso é perfeitamente normal Mas são sites sim Criando cliques Mais do que na sensação de boicote Na minha opinião É mais simples Criar cliques mesmo E principalmente Quando um jogo É usado Em brigas de console Né? Isso também acontece Mas que o Black Myth Vai vir pro Series S A gente sabe Que o pessoal da Xbox Tá reteando o Black Myth Não todo mundo Mas muita gente tá Né? E no Power World Foi basicamente a mesma coisa A gente tinha um pessoalzinho Do Playstation ali Porque não tava no Playstation Muito também O pessoal da Nintendo Porque, né? O pessoal tava competindo Com o Pokémon Tentando dar aquele Aquela xingada no jogo E você tem uma matéria Que parece ser negativa Pro jogo Chama atenção Então a galera vai comentar A galera vai falar sobre isso E é exatamente O mesmíssimo caso Aqui com o Black Myth O Kong Então assim O Black Myth O Kong perdeu 90% dos jogadores Perde Mas em horários específicos E ele volta E ele tá sempre voltando Batendo os seus picos Cara Isso é muito louco Porque assim ó A gente falou ontem Do pico de Black Myth Que ele bateu 2,100 Agora eu tô vendo aqui No Steam Shards Ele já bateu 2,300 Três horas atrás Três horas atrás O jogo já bateu Um novo pico de jogadores Cara Então assim É muita gente entrando Tá? Não só da China Mas do Ocidente também É muita gente começando Jogar Black Myth E tipo Há três horas atrás A gente tá falando De meia noite Uma hora da manhã Lá na China ainda Então assim É um público muito alto É um público muito alto Pro jogo E eu tô Se manter esse ritmo Eu quero ver Como que vai ser Final de semana Se manter esse ritmo Final de semana Vai ser loucura Eu acho que ele pode Alcançar o PUBG E vai ser um recorde Histórico aí Pra gente ver Mas é isso A gente já comentou Sobre o que São os impactos Do Black Myth Em relação a esses números Mas né Sim Se você vê alguma matéria Falando que o jogo Perdeu os jogadores E tal É normal Porque a mídia Cria muitas matérias Sobre isso E entretanto Essa queda Eu já justifiquei Aqui pra vocês Só que né Anotem aí No caderninho De vocês Daqui quatro semanas Três semanas A gente realmente Vai ter matérias Falando isso Perdeu 80% 90% Porque a galera Vai zerar o Black Myth Vai fazer o que tem que fazer E vai jogar outro jogo O que é perfeitamente natural Então daqui Anotem aí Algumas semanas Provavelmente A gente vai estar falando disso Inclusive Talvez a gente faça uma análise Essa queda foi normal Perdeu rápido Não perdeu rápido A gente comenta sobre isso Se precisar Vamos ver Mas é isso Um grande beijo Um grande abraço Um beijo pop Até a próxima E tchau tchau